Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encaracidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com honjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai querido e Pai amado, entramos diante da tua santa e gloriosa e poderosa presença. Venho pedir por cada inscrito, cada inscrita desse canal, orai sem cessar. Meu Pai, aqui tem mães e pais que pedem para o seu filho, sua filha, o seu enteado, enteada, que se perdeu com más companhias e talvez está envolvido no mundo das drogas, do alcoolismo. Meu Pai, esse marido que perdeu a esposa, a esposa que perdeu o marido, esse amigo, essa amiga que perdeu o emprego, esse amigo, essa amiga que era empresário e perdeu tudo, família, empresa, e hoje está endividado, endividada. Meu Pai, essa pessoa que tem uma casa na justiça há anos e não sai, está amarrada a essa causa e não sai para nada, meu Deus. Ah, meu Pai, essa pessoa que fez um concurso público e ela espera uma resposta e até hoje nada. E esse que procura por um emprego, meu Deus, e não tem tido resposta. Ah, meu Pai, venha, igual está escrito no Salmo, meu Pai 91, venha cobrir essa pessoa com as suas penas e colocá-la debaixo das suas asas. Ah, meu Pai, que a sombra do Altíssimo vem estar sobre a vida de cada amigo, cada amiga desse canal. É o que pedimos nessa oração do meio-dia, meu Pai. Hoje o Senhor sabe que foi mil e um empecilhos para não postar essa oração, meu Pai. O Senhor sabe o que aconteceu, meu Pai. Qual foi a dificuldade tamanha para estar postando esse vídeo agora, meio-dia, Pai. Então, que o Senhor venha cobrir com as tuas asas e com as tuas penas, meu Pai. Envolver a vida desse amigo, dessa amiga e de todos aqueles que ela deixou o nome escrito aqui nos pedidos de orações, meu Pai, nos comentários. Meu Pai, que nenhuma mortandade, nenhuma praga de dia nem de noite venha chegar na vida nem na casa dessa pessoa e nem nas pessoas a qual ela ama, meu Pai. É o que eu te peço. E desde já, meu Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você quer dizer amém, meu amigo, tenha certeza que Deus já está com a sua causa, a sua súplica. Os seus pedidos estão na mão dele. E pode ter certeza que o homem pode mentir, o homem pode enganar, mas Deus não é homem para que minta. Assim diz a palavra de Deus. E Ele já está preparando as portas abertas, a mesa farta, a sua causa julgada. E Ele está no comando. Amém. Creia somente que a vitória já é sua. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.